Um portal reluzente se fecha atrás de suas costas. Um guia sorridente o cumprimenta. Ei, você não é a primeira pessoa a viajar entre os mundos, mas esta viagem ainda é algo fora do comum. À primeira vista, o lugar não é muito diferente do seu. As mesmas pessoas, o mesmo transporte, arquitetura parecida. Hum, então por que seu amigo jurou que seria a viagem da sua vida? Seu agente de viagens diz que a cidade a ser visitada fica à beira-mar. É por isso que você pergunta ao seu guia se pode passar um tempo perto do oceano. Ele olha de um jeito meio engraçado, mas concorda. O dia está brilhante, ensolarado e quente. É natural tirar a roupa para tomar sol. Depois de um tempo, você levanta para dar um mergulho nas ondas, mas o guia segura seu braço. Ele faz força e o rosto está ansioso. Não, já era arriscado vir para a praia e ficar tão perto da água. E agora, você vai colocar sua vida em risco? Hã? Isso é tudo o que você consegue responder. Deve haver algum mal entendido. O que há de tão perigoso nesta praia? Os repuxos? O guia se acalma de repente. Não me diga que você não sabe por que as pessoas do seu mundo viajam para cá. Você balança a cabeça e o homem começa a rir. Quando ele termina, fica sério e murmura. Ok, vou mostrar algo que você não vai conseguir esquecer nunca. Nunquinha. Vamos lá. Você caminha ao longo da praia, mantendo um espaço mais do que suficiente para a água. O que o mais surpreende e o preocupa é o silêncio assustador. O único som que consegue ouvir é o das ondas quebrando na areia. Sem crianças gritando. Nenhum surfista com suas pranchas. Nada de pescadores esperando por uma boa pesca. Seu guia diminui a velocidade e você vê um pequeno porto. Por alguma razão misteriosa, ele é separado do oceano aberto por uma cerca de metal grossa com portões enormes. Você e seu guia estão indo para um grande barco, ou melhor, um navio. Quantas pessoas irão se juntar a nós nesta excursão? Você pergunta. Somos apenas nós dois e a tripulação, é a resposta. No nosso mundo, é muito perigoso entrar no mar com um navio menor. E, de fato, você não nota nenhum barco de pesca ou iate nas proximidades. Então, segue seu guia escada abaixo e vê uma grande cabine com um chão de vidro. Sinta-se à vontade para pisar sobre o vidro. Ele é super grosso e literalmente inquebrável. O navio começa a vibrar e se afasta da costa. Você vai observando fundo rochoso, corais e cardumes de peixes coloridos passando. A água abaixo vai ficando mais escura. De repente, seu guia sussurra. Aqui está. A criatura é enorme. Mais longa do que um caminhão semi-reboque e quase tão longa quanto o navio. O formato do corpo lembra o do lagarto varano de Salvadori, moderno. Só que mais longo e aerodinâmico. Isso permite que o animal nade melhor. Os membros são curtos, com membranas entre os dedos. Ele também tem uma cauda larga com amplas lâminas triangulares. Ao nadar, mantém um corpo rígido para evitar ser levado pela água. A única coisa que se move é a poderosa cauda. Assim que consegue controlar a sua voz, você grita. Um dinossauro! Não! Seu guia concorda. É um mosasauro. E ele não é um dinossauro. Essa criatura é um réptil. Você deve ter parentes próximos dele no seu mundo, como cobras e lagartos varano de Salvadori. O mosasauro, que você vê, é uma das maiores espécies. E é bastante rara. Existem muitos tipos desses répteis, e o menor tem apenas 1 metro de comprimento. Ele chega a 4 metros no máximo. Mas grandes espécimes ainda existem. É por isso que temos que construir embarcações tão grandes e robustas. Pois um só golpe da cauda deste monstro quebraria uma menor ao meio. O mosasauro, você ainda acha difícil entender isso, está nadando sob o seu barco por algum tempo. E depois, sobe até a superfície. Seu guia responde a pergunta em seus olhos. Os mosasauros precisam de ar. É por isso que sobem regularmente para respirar um pouco. É também porque preferem as águas costeiras mais rasas. A criatura retorna. Desta vez, você consegue ver as mandíbulas dela. Cada uma tem duas fileiras extras de dentes triangulares. Atrás delas, dá para ver a língua e... Espere, ela é realmente bifurcada? Resumindo, a boca parece com a de uma cobra, incluindo os dentes. Eles também são curvados para trás para não deixar a presa escapar. Seu guia escolhe este momento para começar a falar sobre o incrível animal. Os mosasauros evoluíram cerca de 100 milhões de anos atrás. Mas 34 milhões de anos depois, algo deu errado. Eles não desapareceram como aconteceu no seu mundo. É por isso que agora nossos oceanos são muito diferentes do seu. Os peixes e mamíferos neles desenvolveram características especiais que os permitem evitar os mosasauros. Além disso, graças a este réptil, temos uma diversidade muito maior de espécies marinhas. Você percebe o seu mosasauro indo rapidamente para cima e para a esquerda. Quando ele retorna, há algo que parece um pássaro em suas mandíbulas. Percebendo sua surpresa, o guia explica que os mosasauros comem praticamente de tudo. De peixes e moluscos a aves marinhas e tartarugas. De repente, seu guia grita o assustando. Ali! Ali! Consegue ver? Honestamente falando, a princípio você não vê nada. Mas depois de forçar os olhos, avista duas sombras enormes circulando uma na outra. Seu guia está transbordando de empolgação. Você não imagina a sorte que temos! Eu faço esse trabalho há 15 anos, mas nunca vi um mosasauro lutando com um megalodonte! Por um momento, sua mente para de funcionar. Ele acabou de dizer que existem megalodontes no mundo dele. Então você vê! Um animal gigante está se aproximando. Ele tem quase 18 metros de comprimento. Maior que o tubarão baleia. É a maior de todas as espécies de tubarão no seu mundo. Seu guia continua balbuciando. Essas duas criaturas são os principais predadores. Os mosasauros geralmente são um pouco menores que os megalodontes, que são enormes. Conforme os monstros marinhos se aproximam, você consegue olhar melhor para o megalodonte. As mandíbulas podem se abrir por quase 3 metros e contém 5 fileiras de dentes serrilhados e afiados. Eles são feitos de tal forma que não quebram, mesmo quando mordem um osso. O megalodonte é um caçador de emboscadas! Continua o seu guia. Ele provavelmente queria pegar o mosasauro de surpresa, atacando-o por baixo, mas a tentativa falhou! Agora os predadores estão se movendo em círculos, provavelmente medindo um ao outro. Eles parecem bastante furiosos e famintos. O mosasauro está tentando se aproximar da cauda ou das nadadeiras do tubarão. A criatura entende que não há como ele morder as grandes laterais do megalodonte, que escolhe outra tática, mirar na longa parte do meio do mosasauro. As criaturas começam a circular mais rápido, aproximando-se uma da outra. O mosasauro continua mudando o ritmo de movimentos lentos, quase preguiçosos, para explosões nervosas de velocidade, assim que vê o megalodonte se aproximando. O tubarão está nadando de forma estável, observando o oponente com seus penetrantes olhos negros. Você não consegue parar de pensar que é bastante óbvio que o animal será o vencedor. As mandíbulas do mosasauro são feitas para presas menores, como peixes. As mandíbulas não seriam capazes de se abrir o suficiente para abocanhar o megalodonte. Porque embora os dois bichos tenham o mesmo comprimento, o corpo do megalodonte é muito maior. As mandíbulas também são mais fortes, projetadas para lidar com baleias e outros grandes animais marinhos. Além disso, o corpo do mosasauro não é suficiente para natação em alta velocidade. Isso dá ao tubarão outra vantagem. Em um flash, o megalodonte torce o corpo e vai rápido em direção ao mosasauro. A manobra é para não deixar o inimigo levar vantagem, atacando por baixo. As duas feras poderosas se enfrentam. Você vê o mosasauro tentando manobrar para sair do caminho do megalodonte, mas sem sucesso. Aí, está fechando os punhos, silenciosamente torcendo para o mosasauro. E então, um tremor repentino, e você cai no chão. Vai! 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 Seu guia está gritando com o capitão. Acontece que os animais ficaram tão focados no confronto que nem perceberam a embarcação e se chocaram contra a lateral dela. Agora, é fundamental ficar o mais longe possível deles. Se as duas enormes bestas concluírem que o navio é um inimigo em comum, podem cooperar para atacá-lo. Para sua sorte, não percebem que a coisa com que colidiram é, na verdade, um recipiente com comida. O barco vai se distanciando cada vez mais, e você vai ter que adivinhar o resultado da batalha. Muito cedo para o seu gosto, você chega à costa. O guia, que ainda parece completamente atordoado, o leva de volta ao portal. Você, igualmente admirado, agradece e atravessa o véu reluzente. Você está segurando um dente de mosassauro na mão. É um presente do capitão. A única lembrança do incrível mundo onde os mosassauros ainda vagam pelos oceanos. O que você vai entender émbrar? O que você vai ter, de volta ao nosso site? . Então, você vai dar coisasannamente.